Esse kit é um kit de 60 peças composto por marcas sortidas e ele vai conjunto, vestidos e peças avulsas. Uma avulsa é uma peça como essa, né? Única assim, ó, e composto também por conjuntos e vestidos. Vamos lá que eu vou passar um pouquinho pra vocês. É um kit de marcas variadas. Um kit bem legal. Como eu sempre digo, né? Kit de marcas sortidas hoje é a melhor opção. Olha que legal. Esse vai também a marca Rovitex dentro das marcas sortidas, que é uma marca bem bonita. Todas as marcas estão fantásticas, bem coloridas. Então, esse kit é composto por 60 peças, conjuntos, vestidos e avulsas, sendo de marcas sortidas. Com um precinho fantástico. Não deixem de conhecer o Atacado Vitória. Conheça mais, entre em contato conosco, tire todas as suas dúvidas. Conheça todos os nossos kits. Hoje nós temos mais de 100 kits disponíveis pra vocês. Isso é bem legal, porque a variedade é bem grande. Entre em contato conosco, com uma de nossas vendedoras, adquira o seu kit. Lembrando, mais uma vez, esse é o kit de marcas mistas, com 60 peças, que o Atacado Vitória preparou pra vocês. Ele é composto por conjuntos, vestidos e também peças avulsas. Não fique fora dessa. Vem com o Atacado Vitória, que aqui o sucesso é garantido.